Boss King Music, Sonu Ftadi Hey! Marcos Johnson Vamos a dizer o Janana, mano O Janana, mano Vamos a dizer o Janana, mano O Janana, mano Vamos a dizer o Janana, mano O Janana, mano Vamos a dizer o Janana, mano O Janana, mano I te voulo Achukela, mano Achukela, Achukela I te voulo Achukela, 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 mano I te voulo Achukela, Achukela, Achukela I te voulo Achukela, Achukela Erfrutem oенсor e jog mode Raindo ra23, louvagem Raindo ra23, louvagem Raindo ra23, louvagem Raindo ra23, louvagem Raire Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí